Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega é Vucu, 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 Vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega é Vucu, 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 Vucu e vai embora Fala, Bacurau! Tá com pau, Dedinho Gouveia! Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega é Vucu, 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 Vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega é Vucu, 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 Vucu e vai embora Vucu, 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 você chega sem demora Passa as pedras e vai embora Só me sem eu perceber Me deixando sem prazer Me deixando sem prazer É Vucu, 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 Vucu e não demora Me pega é Vucu, 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 Vucu e vai embora É zucu, 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 zucu e não demora E pega zucu, 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 zucu e vai embora Agora é com você, pom pom, vai Deixe comigo, Dezinho Gouveia Agora quem faz a reclamação sou eu Você nunca me amou e só me quebra aquela hora Me pega zucu, 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 zucu e vai embora Você nunca me amou e só me quebra aquela hora Me pega zucu, 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 zucu e vai embora No Vucu Vucu você chega sem demora Passa a perna, vai embora, some sem eu perceber Me deixando sem prazer E me deixando sem prazer É Vucu 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 que não demora Me pega Vucu 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 e vai embora É Vucu 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 que não demora Me pega Vucu 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 e vai embora É Vucu 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 que não demora Me pega Vucu 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 e vai embora É Zucu 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 Zucu